Vestes tu que vais pagar a dívida do piteiro? Como assim dívida do piteiro, Adolfo? Não és um amigo do piteiro? Que sou? O teu amigo ficou a dever-nos 3 mil paus. 3 mil paus? Não, não, desculpa, isso é uma confusão qualquer. Confusão resolve-se. Pagas a dívida e pronto. Estou a dívida, malta. Tenho aqui a minha parte. Dívida não tenho nenhuma com vocês, mano. Então vê-se que eu quero ser! Olha aí, foda-se! Atenção! Tropeçaste ou? Tens uma semana para dar a dívida do poteiro? Estes são loucos, mano. Eu não tenho essa guita, mano. Depende disto e terás-nos o dinheiro. O que é numa semana? O que acha? Se não conseguires é na boa. Morres. Mas deixem-se lá dessa merda, mas nem para isso. Eu não sei se ainda alinho com os meus pensamentos e com as minhas ideias. Pensa bem, Paulinho. Isto só trouxe violência, sofrimento. E a morte de uma pessoa. Vais desistir, mas é o caralho é que vais. Nós estamos a brincar ou quê? Se o Simão não quer continuar com o movimento, o que é que quer que eu faça? Olha lá, isso é uma pergunta retórica. Não, não é. É uma pergunta. O Simão quer deixar o partido. Eu não posso fazer nada. O Simão tem que assumir o partido. Ele é a nossa única ligação com esse grupo de empresários. Eu sei disso. Mas o que é que quer que eu faça? Que eu obrigue. É isso. Mas... Eras capaz? Eu sei que tu me és capaz de obrigar a fazer seja o que for, Paulinho. Mas és um tipo esperto. Sabes perfeitamente que notas tens de tocar para o pôr a cantar a nossa música. Tu és o gajo em que ele confia, o aliado. Não treino. Caralho, é o que eu sou. Não treino.